Galera, já andamos aqui uns 5 quilômetros, certo? Não sei Atrás de internet Se estivesse com wi-fi, né? Tô doido, eu tô sem chinelo aqui, meio-dia, uma hora da tarde, domingo Tô passando mal Tô dentro da casa, almoçando aí Não, a gente tá achando ruim agora, mas A gente tem 5 anos, vamos gravar amanhã de novo Tem uma casinha bem aqui Celulares Apareceu aqui um 4G, mas na hora de enviar não vai Deixa eu ver se já chegou lá Ó, na hora de enviar não chega Coloquei pra Jéssica vir nesse 10 Vem aqui, gente Olha a pista, não dá pra ouvir o som Tá em volta, internet, tem tudo Ou nada, é um quilômetro ainda Aí, pra me incomodar aqui Opa, amigo, vocês têm internet aí? Vocês têm internet aí? Atolei o carro ali, eu queria chamar a menina Atolei o carro bem ali Fecha aí, pô, deixa eu sair Sei lá Rapaz, atolei bem ali, sem área de internet, nada Chamar outro carro pra vir Hã? Foi mais na frente ali Depois do poço E aí, galera, mais aventura pra nós As estradas aqui é top, ó Pois é Não, tem não Tem na frente original E eu tenho um cabo Vamos ver se ele entra, o gancho Se o negócio não for grosso, né O negócio do chassi da S10 Acho que é padrão aquele gancho Acho que é perto, mano, já tá Dá pra escutar os carros na pista passando ali Achei linda essa estrada, cara Na fazenda É doida, macho Vou procurar um carro com Wi-Fi agora Tem gente que tá num gol, né, macho? Besteira Por outro lado, duvidar faz bem Passei mal ali A gente passa mal pensando que não consegue, né Mas Fiquei logo agoniado Que é ouro, viu, aqui Não foi, né O caminho tá na rede Passando essa moto Tá chutando, Marcelo o som Vai, Marcelo Passou um cara de moto Lá tinha umas galas na carroceria Eu nem aproveitei a carona Pensei que era meio metro Só tinha área Aí quando eu fui olhar Aí a gente foi aqui Pô Após tempo tem uma laminha aqui Tem uma parede de uma surde Aí tem uma cruzilhadinha assim Ah, mas lá naquela Aí cai mesmo dentro Tem um trianguinho assim Aí eu passei no meio ali Fui dar uma curva de rede Olha Ela deve abrir o portão Não sei se ela vem só Cara, obrigado Eu achei ela Obrigado, viu Eu disse pra me trazer o pai Ela trouxe quem? Trouxe alguém? Falei, cara Desce aí pra filmar Larrar o beijo Eu liguei pra essa cabra Não atende Eu já disse Vocês bloqueiam a gente Ah, um carro espaçoso, né, cara Agora vamos mudar a força na bichona Andamos dez quilômetros passando lá Subimos lá Não, mas uns sete Não, peguei uma surde pra ali A pista vai ser perto aqui De carro, né E onde é isso aqui? Desbloquei a vida aí Aí na frente tem muita comida e feijão Não tem seca Não tem nada Porra, volta aqui, né Eu com medo da chararaca lá na água Eu trouxe a outra De uma chararaca? Aí uma sentada no banco agora Já acaba ligando e não atende E pedindo manga Não é possível ir com mais bolsa Não quer mais Daquela roda, da manga Tá vendo? A hora, mamãe Andei com essa peixe Saiu de área Assim que eu falei contigo Segura aí, Raiz Pode baixar essa cabeceira aqui Tanto alto Marcelo, ainda vamos ter que botar o gancho no jipe Tirar o para-choque lá Pegar o cabo Galera, chegando aqui no jipe, né Ó, aí, atrás dessa obra Pode parar pra direita Direita Pode parar bem aqui, assim Nessa laminha aí Pode parar na salaminha aí A mulher tá com a mão na cabeça Meu Deus A mulher tá pensando Meu Deus O que é que você viu, tá? Olha aí, galera Raqui, maqui Vamos amarrar aqui, ó O que é feito por lá E põe o cabo puxando pra lá Dá uma roda no carro lá E bota o cabo pra trás, né Põe o cabo na frente e puxa por lá É por aqui não dá não Tá cheio de toque Cheio de põe Raiz, cai Vai dar rei pra lá Que eu vou puxar aqui o É bom que nem precisa amarrar o negócio Basta só o cabo Não precisa botar o É, amarrar pra trás E puxa atrás dele É, vai dar rei lá Vai tu Pronto Aqui os pés, pessoal Cheio de espinha Vixe, como é que tá os pneus, hein Vai ter saída lá atrás Cadê o cabo de aço Que a gente comprou Tá aqui Temos uma cordinha fininha Pra usar, né De novo Eita, pô Furei meus pés Cacete Deputado, se pôr na cabeça, né Pessoal, a chuva tá logo E eu vou ter que entrar no carro mesmo Pra funcionar ele A gente trabalhar aqui com duas mãos Tomara que o iPhone Filme tudo Ah, agora sim Sendo burro Essa ideia já tá vindo aqui por trás E aqui vai ser assim mesmo Pronto Agora tem muita espinha aqui pra mim, ó Muita espinha, gente Olha aí pra vocês verem, ó Como é Ih, é caindo Olha aí Tem só um gancho Vem Tá no máximo aqui Vem Bom Mais um palmo Entrou 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 Bota neutro e roda pro botão Ensina ele Bota no neutro Entrou Entrou a segunda A segunda luzinha Do quatro Só são duas Entrou Entrou já Tá cheio de espinha aqui Lá vai nós Cheio de espinha nos pés, pessoal Pegar a chave dele Se fosse de presença Era outra coisa, né Pra não sujar as mãos Devagar Devagar, mano Não sou o que é não Retourar Aí nós Devagar, puxa, vai Vai, pisa Não tem blocante E aí, retourar? Pra frente Tirar pra frente Retourar, como é Ligar a nossa tração, né Nossa Nossa, uma daré Tá dando suco Vai, retourar o carro Que aço Vou deixar no neutro Vou ter que ensinar a Marcelo de novo E tá afundado aí já, viu Desligar aqui essa freio de mão Então, eu vou tentar lá É onde esse cara é de frente, mano Eu tô duvidando até que esse 10 saia Tá, querendo? Aqui é a espinha, gente Sabe que o cara ia... Ia bagunçar aqui esse cabo Agora a gente vai pegar o... O pinozinho Saiu não? Saiu não? Esse 10 também não tá saindo não, Ligia Vai 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 Vai, macho Sai lá, macho Você não tá... Freio de mão, alguma coisa aí Tá indo pra frente, normal Aí me melou todinha agora Igual a cena do jabolinho Tava, tava freio de mão, não era? Não O que foi? Acho que ele puxa agora Você que errou aí Ele puxa, você que errou aí Bora pra frente, né? Já mexi Pelo menos pro lado de cá não tem espinha Vixe, gente Ah, não Parece que o farol de milho entrou Aí, vamos arrancar agora esse pino, né? Força o trail, Hulk Olha como é que tá Vai, do mesmo jeito, a frente bem aqui Vixe, tira esses lados na frente É Pra dentro, mano Trata pra puxar pra ali, mano Bota o pneu ali, mano